É muito bom poder compartilhar com vocês a Palavra de Deus semanalmente. E para a nossa meditação de hoje, eu gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 5, e os subsequentes também. Diz assim, Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se aglomerarem umas às outras, Jesus começou a falar, primeiramente, aos seus discípulos, dizendo, Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Vamos orar. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Eu lhe peço isso no nome de Jesus. Amém. Conta-se uma história de que certa vez os índios de uma aldeia perguntaram ao novo cacique se o inverno seria rigoroso naquele ano. Ao contrário do seu falecido pai, que nunca tinha errado uma previsão do tempo em toda a sua vida, ele não tinha a menor ideia do que responder. Mas para não ficar sem dar uma resposta e queimar o filme, afirmou que o inverno seria rigoroso. Imediatamente, os índios saíram em busca de lenha para deixar armazenada para o inverno. O rapaz, preocupado com a sua situação, afinal a sua reputação estava em jogo, resolveu ligar para o serviço de meteorologia daquela região, indagando como seria o inverno naquele ano. Será rigoroso, responderam-lhe os meteorologistas. Com a confirmação do serviço meteorológico, chamou os índios da sua aldeia e reforçou a previsão de um inverno rigoroso. Os índios, então, intensificaram a coleta de lenha e passaram a se dedicar quase que exclusivamente a isso. Preocupado agora com o frenesi que se instalou na aldeia, o cacique consultou novamente o serviço de meteorologia. O inverno vai ser muito rigoroso, confirmaram eles. Vocês têm certeza disso? É claro, né? Perguntou o jovem cacique, tentando encontrar a sua paz interior. Sim, nós temos absoluta certeza, responderam o pessoal da meteorologia. Mas como é que vocês podem ter tanta certeza? Perguntou o cacique. Como vocês fazem para prever o clima, assim, com tantas precedências, sem medo de errar? A explicação daqueles meteorologistas quase matou o jovem cacique do coração. Escuta, meu amigo, nossa estação meteorológica fica próxima de uma aldeia indígena que há décadas nos ajuda a fazer a previsão do tempo. Quando os índios começam a juntar muita lenha, é porque o inverno vai ser muito rigoroso. Pode confiar. Como esse jovem cacique, muitas pessoas hoje em dia se preocupam muito mais com a sua imagem pessoal, com o desejo de serem admiradas, com o objetivo de impressionar os outros, ou como se diz atualmente, o desejo de imitar, do que com a verdade. do que com a realidade. E isso, infelizmente, é comum, até mesmo no exercício da religiosidade em meios religiosos. Quantos líderes religiosos falam grosso nas mídias sociais, em seus arraiais eclesiológicos, tentando impressionar seus fiéis, mas, na verdade, estão buscando projetar a sua própria imagem e se beneficiar disso? Por isso, no texto que acabamos de ler, Jesus faz um alerta aos seus discípulos. Jesus, ele praticamente nem usa figuras de linguagem, ele vai direto ao assunto para fazer esse alerta. Ele adverte seus discípulos sobre três perigos que podem desviá-los de uma relação verdadeira com Deus. A hipocrisia religiosa, a ganância e a ansiedade demasiada com as coisas da vida. Mas hoje, nessa reflexão, eu quero abordar apenas o primeiro problema. A hipocrisia religiosa dos fariseus. Jesus começa dizendo, Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia é uma palavra derivada do latim hipócrises, ou do grego rupocrises, que significa, em ambas as palavras, a representação de um ator, a atuação ou o fingimento no sentido artístico. Quando Jesus condena a hipocrisia religiosa dos fariseus, ele diz aos seus discípulos que eles não se tornem, não deviam se tornar como os fariseus. Eles não deveriam viver como os fariseus viviam. Ele não deveria, os seus discípulos, não deveriam ser hipócritas como os fariseus eram, que viviam de performance aparente, apenas teatro, para que eles fossem vistos e admirados pelas pessoas. Segundo Jesus, essa hipocrisia é como um fermento que se alastra e que contamina todo o corpo, todas as pessoas. Os fariseus são frequentemente descritos nos evangelhos como antagonistas de Jesus. Eles representavam a corrente principal do judaísmo no início do primeiro século, caracterizado por uma variedade de padrões moralmente questionáveis. Jesus sempre questionou os fariseus pela conduta deles. Jesus sempre questionou os fariseus por serem gananciosos, por terem um senso de justiça questionável, por estarem preocupados demais em cumprir detalhes literais da lei, por serem insensíveis à dor do próximo e principalmente pela atitude hipócrita, apenas para serem vistos e admirados pelas pessoas. Jesus certa vez diz, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Ele se referia aí aos fariseus. Em outro texto, outra ocasião, Jesus também disse assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. A hipocrisia religiosa pode até produzir a admiração das pessoas, mas certamente não conquistará a admiração de Deus. Deus não gosta dos hipócritas. De Deus, os hipócritas religiosos só receberão a reprovação. Jesus deixa isso bem claro aos seus discípulos ao declarar duas coisas sobre a hipocrisia. Primeiro, a hipocrisia religiosa será revelada, virá à tona. No texto que lemos, ele diz, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas, será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa, será proclamado nos telhados. Ou seja, a máscara de todo hipócrita vai cair. A luz de Cristo vai brilhar nas trevas da hipocrisia, e um dia as pessoas serão vistas como elas realmente são. Por mais que possamos fingir para as pessoas ao nosso redor, nós não podemos fingir para Deus, pois Ele conhece o nosso coração, e Ele nos enxerga sem máscara, sem representação. Segunda coisa que Jesus fala sobre a hipocrisia, é que a hipocrisia religiosa será condenada. Ele diz, De acordo com estas palavras de Jesus, a hipocrisia religiosa reflete uma total falta de temor e respeito a Deus, aquele que tem poder e autoridade para lançar no inferno os corruptos e os mentirosos. A hipocrisia religiosa, como Jesus disse, é um fermento que contamina a pessoa toda, e por vezes se torna incapaz, a pessoa contaminada por ela se torna incapaz de enxergar os seus próprios erros, os seus próprios pecados. Os hipócritas não reconhecem suas limitações, pelo contrário, se escondem, as escondem, mas apontam os dedos para os outros, como se eles fossem perfeitos, e os outros fossem os errados, os imperfeitos. Isso me faz lembrar de uma história que uma vez eu ouvi num sermão desses, uma ilustração de um pastor amigo, e ele disse essa história, que certa vez um jovem casal, recém-casado, acabaram de se mudar para a casa nova, num bairro muito tranquilo, e na primeira manhã que passavam na casa, enquanto eu tomava o café da manhã, a jovem mulher olhou através da janela e viu uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido, aquela mulher está pendurando lençóis sujos no varal? Acho que ela está lavando direito as suas roupas? Ela não presta atenção na hora de lavar as roupas e pendura roupas sujas no varal? O marido levantou-se calmamente, pegou um pano úmido e limpou os vidros da janela, e milagrosamente os lençóis ficaram limpos. Os hipócritas, como eram os fariseus na época de Jesus, eles têm dificuldade de enxergar as coisas, porque os olhos deles estão obstruídos por uma janela suja, porque eles mesmos não limpavam a sua própria sujeira. Os hipócritas, como eram os fariseus na época de Jesus, costumavam julgar os outros, mas dificilmente eram capazes de assumirem as suas próprias limitações. Quando julgamos os outros, nós nos consideramos melhores do que eles, por causa da nossa religião, às vezes, por causa das nossas crenças, nosso padrão moral. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos religiosos hipócritas. Mas se, por um lado, Deus condena a hipocrisia, Deus abençoa o sincero de coração. Deus abençoa o humilde, aquele que se reconhece como é diante de Deus. Deus rejeita o hipócrita, mas Ele abençoa o sincero de coração. O humilde que reconhece suas limitações e se apresenta diante de Deus sem cera, sem maquiagem, sem fingimento, sem uma roupagem religiosa para impressionar, mas com um coração humilde. E Jesus deixa claro isso na sua primeira bem-aventurança, quando Ele diz, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus não se impressiona pela nossa beleza, pelo nosso tamanho, pelo nosso poder, pela nossa oratória, pela nossa capacidade de fazer as coisas. O que impressiona Deus, um ser humano, é a sinceridade do seu coração. E nesse texto, podemos perceber atitudes, que as atitudes hipócritas são condenadas por Jesus. Jesus, depois de condená-las, as atitudes hipócritas, Ele passa a falar sobre os sinceros de coração. Ele passa a falar como Deus abençoa os sinceros de coração. São várias bênçãos apresentadas nesse texto. Eu gostaria de mostrar para vocês. A primeira bênção indicada por Jesus, aqueles que não são hipócritas e que são sinceros de coração, é que o Pai Celeste jamais se esquecerá deles. Olha o que Jesus diz. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até... Nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. O Pai Celeste não se esquece de nós. Ele sabe quem somos, sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça ou não temos. Deus valoriza os sinceros e humildes. Por isso, nós não precisamos fingir para sermos aceitos por Deus, para impressionar a Deus ou as pessoas. Deus nos aceita e nos valoriza. Valemos muito mais, valemos muito para Deus. É isso que Jesus fala para os seus discípulos. E na sequência do texto, Jesus aponta uma segunda bênção na vida dos sinceros. Ele diz que ele mesmo, Jesus, vai honrar o sincero diante de Deus, diante dos anjos. Ele diz, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem, se referindo a ele mesmo, o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Sabe quando você compra uma passagem aérea ou faz uma reserva no hotel? A companhia emite um voucher, que é a garantia de que a nossa viagem, a nossa reserva está feita. A gente costuma usar esse termo, voucher, quando a pessoa se torna também uma garantia. Ela garante, ela é uma garantia, um fiador na vida dos outros. Jesus é o nosso voucher. A garantia de que o sincero de coração será apresentado e confessado diante de Deus. E através de Cristo, que temos acesso a um relacionamento verdadeiro com o Pai Celeste. E por fim, nesse mesmo texto, Jesus fala de uma terceira bênção. Ele diz que o Espírito Santo protege, protegerá o sincero. Ele fala, quando vocês forem levados às sinagogas diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão. Ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. O Espírito Santo de Deus acompanha de perto o sincero de coração. Até mesmo os lugares mais difíceis e complicados. Ele os capacita a permanecerem fiéis a Deus, a permanecerem fiéis de coração, mesmo quando ameaçados, mesmo em meio a provações, em meio a dificuldades. O Espírito de Deus ele é derramado em nosso coração quando confessamos que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nesse momento, somos selados com o Espírito Santo no momento em que nos rendemos a Jesus. Deus não está atrás de homens ou mulheres perfeitos. Deus não está atrás do mais bonito, do mais forte, do mais corajoso, do mais inteligente. Deus está atrás à procura do sincero do coração. Por isso, nós não precisamos ser hipócritas, não precisamos fingir aquilo que não somos. Deus está atrás de homens e mulheres que sejam sinceros de corações, capazes de reconhecer os seus limites, capazes de reconhecer os seus próprios pecados, suas falhas, limitações e o quanto precisam de Deus. Deus valoriza os sinceros de coração. Jesus os reconhece diante dos anjos e o Espírito Santo os ajuda a se tornarem cada vez mais parecidos com Jesus. Nesse mundo cheio de hipocrisia, sejamos sinceros diante de Deus e diante das pessoas. Que Deus te abençoe. uma boa semana em nome de Jesus. Amém.